Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, bem-vinda aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Se você não é inscrito, chegou aqui no canal por curiosidade, aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente aborda tudo relacionado a artrite hematoide, reumatismo, fibromialgia, doenças autoimune e outras doenças mais aí que a gente possa trocar experiências aí e um ajudar a outra. Como vocês estão? Espero que esteja bem, hoje é sexta-feira, né? Gente, não liga para você que eu estou aqui na frente do ventilador porque, nossa gente, está muito quente. Que calor é esse? A sua cidade está muito quente? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua cidade que está muito quente. Eu moro aqui no interior de São Paulo e está muito quente, muito quente. Espero que vocês estejam bem, como passou a semana, passou tudo bem, hoje é sexta-feira e hoje eu vou falar, gente, mandaram lá no meu e-mail para mim fazer um vídeo falando sobre artrite hematoide e o maxilar. O pai disse assim, ó, que dói, assim, que trava, né? Gente, eu tenho que colocar o nome da pessoa no papel, mas eu só pego lá sobre o que é e coloco aqui e esqueço. Desculpa. Gente, eu vou começar a me organizar porque eu estou toda desorganizada. do meu cabelo. Estou toda desorganizada. Então, eu tenho que pôr em ódio as minhas bagunças. 2020 agora vai ser de organização, prometo. Então, é sobre, falando sobre o maxilar, né? É que a artrite, ela afeta isso aqui. O meu também, às vezes, acontece. E vocês também, às vezes, acontece assim, ó. Sabe fazer o barulho e travar aqui? Teve uma época que travava muito. Agora, parou. Eu já ia comentar isso com o meu reumatologista, mas ele não deu muita bola, não. Porque não é no maxilar dele, né, gente? Assim, ó, tá? Então, a pessoa queria que eu fizesse mais detalhado. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas a pessoa pediu para eu fazer mais detalhado, sabe? Fazer mais detalhado. Então, eu vou fazer. Gente, eu estava pensando aqui numa coisa. Vocês gostam quando eu faço narrativa e vou passando, assim, algumas imagens? Para ir distraindo a pessoa? Ou vocês preferem que eu leia o resumo, assim, relacionado? Deixa aqui nos comentários, porque eu estou pensando em mudar, assim, ficar mais participativa, né? Porque aí eu falo um pouquinho com vocês, aí depois eu coloco lá, né? Então, eu estou pensando em eu, tipo, aí vou ter que me organizar, né, gente? Eu vou ter que botar, assim, sei lá, pensando, né? Deixa nos comentários o que vocês acham, tá bom? Então, eu estou estudando também em relação ao WhatsApp, tá, gente? Tem muita gente cobrando lá na fanpage e no Instagram. Ah, você não vai... E também aqui eu vi alguns comentários também. Aí eu vou pôr tudo em ordem, gente. A bagunça, tudo, vou pôr tudo organizadinho, porque tem que ser tudo certinho, organizadinho, né? Não adianta ficar só falando o que eu fazer e vir aquela bagunça, né? Então, eu vou organizar direitinho. Eu vou fazer também um grupo no Facebook. Só tem a fanpage lá, que até agora eu não consegui colocar de novo a artrite hematóide muito além das juntas. Como o antigo Facebook foi desativado, eu não sei se eu vou conseguir pôr. Então, eu coloquei convivendo com a artrite, tá? Só pra gente não ficar sem página. Mas eu vou ver se eu consigo fazer o grupo com o nome artrite hematóide muito além das juntas. Não sei se eu vou conseguir. Mas aí eu vou ver se eu monto, tá, gente? Mas tem um Instagram lá, hein, tá? Instagram aqui embaixo, aqui, não se esquece. Vai lá no Instagram, vai na nossa nova fanpage. Se você quer mandar, assim, alguma pergunta, quer compartilhar alguma coisa, algum medicamento que deu certo, algum medicamento que fez mal. Ou quer, enfim, manda pro nosso e-mail até aqui embaixo. Ou então você pode deixar nos comentários que depois aí eu tiro um print, faço alguma coisinha e aí depois eu faço, tá? Eu leio, enfim. É porque tá agora, graças a Deus, tá vindo muitos comentários. Então, eu dificilmente, assim, eu consigo pegar todos, gente. Então, eu tenho que me organizar, tá? E é isso, gente. Eu tô muito feliz porque tá crescendo nosso canal. Espero aí chegar aos 11 mil. Vamos crescendo mais porque vai ajudar, gente. Muita gente que procura informações. Informações que a gente entende, né? Porque eu, no começo, eu não conseguia achar informação de nada. E tinha algumas que eu pegava, assim, que era de alguns canais de alguns médicos. Mas eles falam tão enrolada, eu não entendo nada, gente. Até o meu hematologista, até hoje em dia, ele fala, fala, eu não entendo nada. A língua dele tá dos médicos, né? Enfim, aí aqui eu resolvi fazer as pesquisas, me basear no meu caso. E fazer de um jeito que a gente entenda, né, gente? Porque é difícil, né? É isso, meus amores, meus queridos, minhas queridas. Tá? Torcendo muito que 2020 seja muito maravilhoso pra todos nós, né? Muitas realizações e projetos renovados, realizados, né? Então, eu tinha falado, né, que eu ia lá tomar minha injeção, mas por causa desse tempo, esse feriado aí, não deu pra mim tomar minha injeção, gente. Vocês acreditam? Eu não consegui tomar, mas ela tá aí, o importante é que ela tá aí, né? O importante é que ela tá aí. Mas eu vou tomar, aí depois eu falo pra vocês. Mas eu já tomei ela, ela dá poucas reações, sabe? Ela dá poucas reações, ela só melhora bastante pra mim. Ela tem melhorado bastante. Pelo menos eu tô conseguindo andar direito, um pouquinho mais, conseguindo pegar as coisas um pouco mais. Mas, ó, a parte de desinflamar, não desinflama. Tá vendo, gente? Mas, enfim. Ô, gente, esses barulhos que vocês estão escutando de fundo, é a feira, tá? Tem feira bem frente de casa aqui, maravilhosa. Aí, toda semana tem a feira aqui. E eles estão desmontando a feira agora. Então, não ligue muito barulho, não, por favor, tá? E é isso, gente. Aí, deixe nos comentários que vocês querem pro canal. Que eu tô querendo renovar algumas coisas pro canal. Deixa eu ajeitar aqui. Então, gente, é... Tô pensando... Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com uma falha aqui, porque tá caindo meu cabelo, tá? Tá caindo meu cabelo. Então, e aí eu tô... Eu quero mudar, renovar um pouquinho, melhorar um pouco mais aí o canal. Pra poder ajudar mais vocês aí, tá? Gente, ajude o canal aí compartilhando. Se você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, tem artrite, fibromialgia, lúpus, reumatismo, qualquer doença, gente. Enfim, eu vou tentar abordar mais, porque eu vi algumas pessoas querendo mais. Aí eu vou ter que pesquisar bastante pra ajudar, tá? Então, aí mostra o canal. Vamos mostrar o canal, gente. Vamos compartilhar aí, tá bom? Pra ajudar o canal a crescer. Vai lá no Instagram, todo mundo, pra dar uma posta pro Instagram, crescer também, a nova página lá. E eu vou também fazer o grupo no Facebook, tudo bonitinho e tudo maravilhoso pra gente. Pra gente crescer bastante esse ano o canal. Imagina? Aí ele vai ficar aparecendo mais e mais e mais aí, e outras pessoas que buscam. Eu tô vendo muito nos Facebooks aí, nos grupos do Facebook, as pessoas tentando, procurando orientação. Mas, sabe o que eu tenho reparado nesses grupos, gente? As pessoas perguntam umas coisas, mas poucas pessoas respondem, sabe? Tipo, eu fico vendo, eu fico mal chateada. Enfim, a gente vai se ajudando, né? Então, vamos pro vídeo. Então, gente, artrite reumatoide maxilar. Ai, só de falar doeu. Ó. E aí, se já tiveram algum problema assim também no maxilar? Ó, estralar? O meu não estralar mais não, graças a Deus. Deixa nos comentários. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Segunda-feira, ó. Encontro marcado aqui no canal. Não esquece, hein? Beijo. Deus abençoe você e sua família, tá? Segunda, a gente se encontra. A rede social tá aqui, tá? Um e-mail também. Ai, ai, ai. Tô vendo, hein? Beijo, gente. Joinha pra todo mundo. Joinha é torto, mas é joinha, tá? Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A articulação tempormandibular, que é aquela que liga o maxilar, né, inferior que é a mandíbula, ao osso temporal do crânio, localizado à frente das orelhas, em cada lado da cabeça. Essa articulação, ela é flexível, permitindo aí que você mastigue, fala, amor dos alimentos, enfim. Os músculos dessa articulação e aqueles em torno dela são responsáveis por controlar a posição aí da mandíbula. Essas difusões termomandibulares, né, elas podem causar dor, dificultando aí na hora de você abrir ou fechar a boca. Vai ter zumbido, que pode ser decorrente de problemas musculares, articulares, ou como consequência aí das doenças sistêmicas. Bom, a famosa aí, o famoso maxilar, né, conhecido como tempormandibular, esse distúrbio da articulação, ela é desconhecida em muitos casos. Trauma na mandíbula ou conjuntas pode desempenhar um papel de desenvolvimento nesse distúrbio, causando aí, né, esse incômodo. Além disso, existem outras condições de saúde que podem contribuir para esse desenvolvimento. No caso, artrite na articulação tempromandibular, no caso, artrite na mandíbula. Danos na articulação causado por impacto ou pela idade, ranger os dentes, problemas estruturais presentes no nascimento, né, algum problema na mandíbula de nascimento. E essas causas de distúrbio da articulação, ela é desconhecida em muitos casos, como eu falei, trauma na mandíbula ou conjuntas pode desempenhar um papel nesse desenvolvimento. Além disso, existem outras condições de saúde também que podem acabar, como eu falei, desenvolvendo, que é causar ranger os dentes, estresse, tensão muscular. Ocorre mais também em mulheres entre 20 e 40 anos, mas pode ocorrer também em qualquer pessoa, tá? Outros fatores também estão associados a esses distúrbios. No entanto, não há provas de que esses fatores causem também esse desconforto na mandíbula. Pode ser o uso prolongado de aparelhos ortodônticos, a má postura que afeta os músculos do pescoço e do rosto, estresse, má alimentação, falta de sono. Pessoas com essas difusões no maxilar podem sentir uma forte dor e um desconforto que pode ser temporário ou durar até muitos anos. Essa dor e essa sensibilidade ocorrem mais no rosto, na área correspondente à articulação da mandíbula, no pescoço, ombros, e ao redor da orelha durante a mastigação ao falar ou abrir a boca. Os sintomas são muito comuns. É a capacidade limitada de você abrir a boca, o maxilar preso na posição da boca fechada ou aberta, som saindo da articulação, abrir ou fechar a boca, ou mastigar, né? Aqueles famosos, né? Acompanhado de dor, sensação de cansaço no rosto, dificuldade para mastigar ou ter uma mordida repetida desconfortável, como se os dentes superiores e inferiores não tivessem encaixados, sabe? Quando não encaixa certinho, inchado, inchado, inchaço do lado da face. E também os zumbidos, como eu havia falado, né? Esses sintomas podem ocorrer em ambos os lados do rosto. E outros sintomas comuns que podem ocorrer no maxilar pode ser dores de dente, dores de cabeça, tontura, dor de ouvido, problema de audição, dor no ombro superior e zumbido nos ouvidos também. É sempre importante você marcar, você está falando isso para o seu médico. É muito importante. E ele pode te encaminhar aí para um especialista. No caso, se você tiver artrite e tiver com esse problema no maxilar, você pode estar falando com o seu reumatologista e ele pode estar te encaminhando aí para um especialista que pode acompanhar essa disfunção que chama temporomandibulares, né? Que são o maxilar, que pode ser o dentista, um cirurgião bucomaxilar e também cirurgião crânio maxilofacial. É nome complicado, mas eles são especialistas nisso. Então, sempre é bom você estar falando com o seu reumatologista, você que tem artrite, para que ele possa estar aí te encaminhando para um especialista para poder ajudar. Porque, nossa, a gente ninguém merece, né? Além de tanta dor que a gente sente, ainda está aí com um problema no maxilar, até para a gente poder se alimentar. E é muito importante você estar fazendo uma lista com todos os sintomas, há quanto tempo que apareceu, né? Para que o médico possa estar fazendo aí a sua avaliação, para saber qual o melhor tratamento, tá? E não existe em fazer perguntas caso ocorra no momento da consulta que você estiver aí com o dufo. O mais absurdo que possa parecer, é sempre importante aí você estar fazendo a sua pergunta. Os tratamentos, no caso do maxilar, essas funções temporomandibulares, né? O caso, no caso de traumas agudos, né? Ou estresse momentâneo, os sintomas, pode passar sem o tratamento, né? Não for no caso, né? Dessa complicação, desse maxilar aí, está incomodando. Se for um caso de estresse, de trauma agudo, pode passar espontaneamente. Se os sintomas persistirem, o médico, ele pode recomendar uma variedade de tratamento baseado aí nas alterações encontradas no seu exame físico ou nos exames de imagem. Se for no caso de artrite, aí sim o especialista vai fazer detalhadamente. Os medicamentos que ele pode passar, pode ajudar a aliviar as dores, né? E facilitar melhor aí no dia a dia, para você estar podendo ter uma qualidade de vida melhor. Pode, ele pode passar aí uns sedativos, relaxantes musculares, enfim. Varia de cada caso, um caso. Tá bom, gente? Bom, espero muito aí poder ter tirado a dúvida, tá? Gostou? Deixa um joinha. Tem dúvida de, quer saber de outros vídeos? Deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo para você um vídeo toda sexta-feira aqui no canal. Segue nossas redes sociais, já tem aí o nosso novo Facebook. Tem, a gente também está lá no Twitter. Vai lá, nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Compartilhe, tenha um conhecido para você saber do assunto. Mostra o vídeo para ele, mostra o canal. E vamos aí juntos, um ajudando o outro. Porque aqui é o Artrite Rematoide, muito além das juntas. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até segunda. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.